E o Núcleo das Mulheres do Agronegócio aqui de São Paulo está realizando a Semana Digital do Agrodireito para responder a uma série de questionamentos sobre o tema de forma online. Sobre este e outros assuntos eu conversei com a fundadora do Núcleo aqui de São Paulo, a advogada e consultora jurídica Ticiane Figueiredo. E é o que nós vamos acompanhar agora. Ticiane Figueiredo, advogada de agronegócio, consultora jurídica e também fundadora do Núcleo das Mulheres do Agronegócio aqui de São Paulo. Quanta coisa, hein? Seja muito bem-vinda ao canal do Boi. Obrigada. Prazer em te receber aqui. Prazer também, Tara. Começar falando então desse teu trabalho dentro do Núcleo. De que forma que surgiu esse Núcleo das Mulheres do Agronegócio aqui de São Paulo? O Núcleo, ele surgiu depois que eu participei do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio no ano passado, o primeiro congresso, eu senti uma necessidade de ter um Núcleo específico aqui em São Paulo pra poder debater, discutir e também aprimorar conhecimento com as mulheres do agro aqui de São Paulo. Então, eu pensei, por que não montar um Núcleo? Montei esse Núcleo, a gente teve o primeiro encontro já em dezembro, logo após o congresso que foi em outubro, o segundo encontro no início do ano, já. E o Núcleo, ele serve como uma forma de aprimoramento, networking, empoderamento dessas mulheres, principalmente com foco de formação de lideranças femininas no agronegócio. Ele é composto por mulheres de todas as áreas, então a gente tem mulheres do jurídico, economistas, administradoras de fazendas, proprietárias de fazendas também, tanto na pecuária quanto na agricultura. E como a atuação da mulher vem aumentando no agro nos últimos anos, né? E os próprios homens, eles reconhecem que as mulheres, elas são muito boas na parte da gestão, né? Exatamente. Existe essa identificação mais forte, talvez? Eu acho interessante essa questão que você trouxe, porque assim, há muito preconceito, machismo, em geral, da mulher no mercado de trabalho. E quando a gente tem essa parceria dos homens reconhecerem que somos tão capazes quanto eles para exercer qualquer função, principalmente a questão da gestão, né? Seja no agro ou em outros setores, isso é muito compensador. Quer dizer que a gente avançou, né? E um dos assuntos aí que o núcleo deve tratar nos próximos dias é a questão justamente dos derivativos agrícolas, né? De que forma que vocês vão abordar e conduzir esse assunto? A nossa proposta já para o terceiro encontro, que provavelmente vai ser em dezembro, com apoio do José Tejom, vai ser falar sobre derivativos e mercado futuro. Por quê? Porque a gente tem no mercado de agro uma falta de profissionalismo, se a gente puder usar essa palavra, das agricultoras e agricultores em fechar, em conhecer o mercado, em acessar o mercado, entender a dinâmica. Então a gente pensou que esse é um tema necessário para discutir com as mulheres, né? E aproximar elas do mercado de derivativos. E às vezes essa falta de proximidade aí traz perdas grandes, né? Que não precisariam acontecer. Exatamente, porque muitos agricultores acabam não travando o custo da produção, não fazendo red da produção e não assegurando, talvez, lucros, né? Mas a gente pode nem chamar de lucros, mas pelo menos contendo perdas. Porque ele vai ter aquele preço assegurado, né? De alguma forma lá no mercado de opções. Existe também o Estatuto da Terra que diz, né? Que deveria garantir o preço mínimo pago ao produtor, que como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, esse é o pior cenário possível, mas ainda assim ele acaba nem acontecendo muitas vezes. Às vezes o produtor não recebe de volta nem o preço investido na lavoura, né? Isso é muito sério, né? Por isso que muita gente acaba também se afastando aí da profissão e procurando outros meios. E é um problema também na sucessão familiar muitas vezes, né? Muito. E que é essa questão, né? Quando a gente não tem a garantia do preço mínimo, né? Que ela é feita pelo governo através dos leilões da Conab, né? Onde o agricultor e as outras empresas, né? Se cadastram, a gente tem uma grande perda. Porque na verdade o preço mínimo, se a gente for bem sincero, ele não contém o custo da produção. O produtor precisa ter um lucro em cima daquilo. Porque a gente tem um agronegócio hoje em dia com uma tecnologia muito avançada, né? E essa tecnologia, ela é extremamente cara. Você tem aplicativos, irrigação, maquinário, funcionários, insumos. E muitas vezes esses insumos são vendidos e comprados em dólar. Então, isso tudo, se você pensar, o custo do agronegócio é muito alto. Então, quando a gente está igual nesse cenário atual de super safra e dentre outras questões, tendo que recorrer ao preço mínimo, é muito triste, é desesperador. E além da profissionalização por parte dos produtores, o que mais poderia ajudar para virar esse cenário aí? Eu acho que a profissionalização, principalmente, né? Você tocou na questão da sucessão familiar, que é isso, né? Eu acho que está tendo também um reverso. Antes os jovens saíam das fazendas, hoje até saem e estudam e voltam para as fazendas para trazer aquelas inovações tecnológicas. A tecnologia vem ao encontro disso. Exatamente. E aí, o que acontece? Também tem o choque de gerações, que isso talvez é um impasse, né? O produtor que fazia tudo de cabeça, o cálculo, a administração da fazenda de cabeça, hoje em dia, você tem mecanismos, sistemas que conseguem consolidar aquela informação e ver onde é que o seu custo está aumentando, né? Então, eu acho que o profissionalismo é o primeiro, né? Do próprio agricultor, mas também a ter ao seu redor outros profissionais e outros players, outros parceiros que vão te agregar valor, né? Uma trading que você vai originar para trading, então ela sempre vai comprar de você, né? Uma fornecedora de insumos que vai te trazer preços adequados para reduzir o seu custo, né? Um banco com taxas acessíveis para você trocar ou comprar o seu maquinário. Então, a gente precisa de todos esses fatores para poder estancar o custo. Quer dizer que não dá para se acomodar nesse cenário, né? Não, nem um pouco. Eu acho que o aprimoramento tem que ser contínuo, né? Tem que estar aberto a inovações, mas entender também a dinâmica do mercado, né? Porque o mercado de agro, ele é muito dinâmico, né? A gente teve ano passado uma frustração de safra e esse ano a gente tem uma safra excessiva, podemos dizer assim. Então, assim, nunca, a gente nunca se acomoda no agro, né? Então, assim, nunca é a mesma coisa. E o produtor, ele tem que estar atento a isso. Porque um ano ele pode ter um lucro estupendo, né? E aí ele pensa, gasto ou invisto? E no outro ano é o ano que ele precisaria daquele dinheiro para estancar as perdas dele. Sim. Né? O planejamento. Exatamente. Dizendo para encerrar, então, essa semana o Núcleo das Mulheres está realizando a Semana Digital do Agro Direito. Eu queria que você falasse sobre esse evento, como que ele foi idealizado e como é que ele está sucedendo aí. Então, a Semana Digital do Agro Direito eu estou fazendo em parceria com o portal Agro Mulher. E aí o que a gente pensou? A gente pensou em trazer o direito agrário e do agronegócio de forma acessível para as pessoas. Porque, apesar de eu ser do jurídico, eu sou contra o juridiquês, né? Você usa termos, ninguém entende o que você está falando, ninguém entende como funciona aquilo. Então, o que a gente fez? A gente iniciou o mês questionando os seguidores, o que vocês gostariam de saber sobre direito agrário e direito do agronegócio. E agora, durante toda essa semana, a gente está publicando três textos por dia, de forma didática, e respondendo também nos comentários na rede social, né? Que é um jurídico sem gravata, né? Respondendo lá todas essas perguntas que estão surgindo, né? E, assim, estamos recebendo os feedbacks positivos justamente por essa questão de ser acessível. Ele acontece online? Online, né? Então, a gente até pensou em fazer alguns vídeos, mas talvez fique para o próximo, para a próxima semana digital. Porque texto também tem a característica de ficar ali, o pessoal pode copiar, pode citar em algum trabalho, né? Então, a gente pensou nos textos, por enquanto, mas quem sabe um próximo a gente não faça online. E quais foram as principais dúvidas que vieram surgindo aí no meio do caminho? As principais dúvidas foram a questão da função social da propriedade rural, o pessoal perguntou também algumas coisas relativas aos contratos de arrendamento e parceria, que é do Estatuto da Terra, títulos de crédito do agro, operações de barter, porque a operação de barter, apesar de ser muito utilizada no agronegócio, muita gente faz sem entender como é que ela funciona, sem entender que ela é uma operação, que ela, o engraçado é que, assim, às vezes a gente faz negociações e só uma parte ganha, né? Sempre tem aquela sensação, principalmente se o jurídico está envolvido, né? E a operação de barter, não todos os players ganham, porque a fornecedora de insumos, por exemplo, ela assegura o recebimento dela. A trade origina o grão e o produtor, ele financia a lavoura dele e antecipa a venda do grão. Sim. Então, assim, é sensacional. É uma maquininha. É uma maquininha, entendeu? Então, que o barter também é conhecido por troca por essa questão. Então, a gente foi respondendo esses questionamentos e está sendo bem legal até agora. Que bacana. Sobre os títulos de crédito do agro, quais são as principais orientações que vocês passam para os produtores? Então, com relação aos títulos de crédito, o que a gente orienta, né? Primeiro, assim, entender a diferença, a dinâmica de cada um. Por exemplo, um dos questionamentos foi a diferença da cédula de produto rural e a cédula de produto rural financeira, né? Porque, às vezes, eles fazem, acham que é a mesma coisa porque está na mesma lei, mas uma é para entrega de grão e a outra é para pagamento de dinheiro. Só que as duas têm o grão envolvido, porque a garantia é a safra. Então, tem produtor que, às vezes, faz a financeira e chega lá e quer entregar grão. E ninguém vai receber o grão porque vai querer o dinheiro. Então, é mais de entender, ah, fechei esse título, em que pese estou garantindo com a minha safra, a minha obrigação para com aquele credor, a empresa fornecedora de insumos ou a trade é, ah, entregar grão. Ah, pagar um valor, entendeu? Então, essa questão é muito importante, né? Entender o que, de fato, ele está assinando. Tá certo, tá ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Adorei a entrevista, viu? Que bom, também gostei muito. Volte sempre, volte sempre. Vamos encontrar novos assuntos aí para que você retorne aqui para o SBA. Com prazer.